Me dá a imagem, por favor, que eu preciso. Eu acho que não é honesto, não é justo, um idoso dessa idade. Gente, um idoso nessa idade é pra ser tratado, não é que nem criança, como idoso, com respeito, com amor. Mas esse idoso em questão foi encontrado sozinho em casa, lá em Trindade. Esse cara ficou trancado, 90 e poucos anos de idade, vou até confirmar com o repórter Fred Silveira, mas esse senhor ficou trancado em casa apenas com um pacote de bolacha. Sabe pra quê? Fred Silveira, boa noite pra você. Eu quero que você explique ao nosso querido telespectador qual era o motivo que esse homem foi abandonado. Boa noite, Silvie, seja muito bem-vinda ao Cidade Alerta. Olha, Silvie, pois é uma situação muito complicada. Vou falar pra você a idade desse idoso, 96 anos. Vou repetir pra você, 96 anos, há pouco tempo de completar 100 anos de idade, foi deixado em casa pelo próprio filho, apenas com água e um pacote de biscoito. Eu tô aqui com o capitão Fernandes ao meu lado, a gente vai conversar com ele aqui. Capitão, como é que vocês chegaram até essa situação? Porque a informação foi de que ele, inclusive, com poucas forças, conseguiu até pedir socorro, gritando, pedindo água e socorro pros vizinhos. Boa noite. Boa noite, Silvie, boa noite a todos os telespectadores. Nós recebemos a informação, através do nosso disco de denúncia, de que um senhor estaria pedindo socorro. Então, de posse dessas informações, nós deslocamos até o local, chegando, procuramos os familiares e, pra nossa surpresa, não tinha ninguém. Sendo necessário arrebentar o portão e depois a porta, pra poder entrar e socorrer esse idoso. O que chama mais atenção é que ele usa frada geriátrica, ele não consegue levantar da cama, e ele tinha deixado uma água e uma bolacha ao lado da cama, mas nem isso o idoso conseguia levantar pra poder pegar. Então, assim, ele entrou em desespero e começou a gritar por socorro. Aí, os vizinhos escutou e chamou a gente. Agora, capitão, qual a situação que vocês chegaram ali? Ele usa fraldas, já estava mais de 24 horas ali praticamente sozinho. Isso. A notícia é que ele estava sexta-feira à noite, foi deixado sozinho e o filho dele viajou. Deixou ele aqui só e foi embora com a família? Foi embora com a família. Como o nosso objetivo é salvar vidas e aplicar a lei, Fred, primeiramente nós salvamos o idoso, né? Colocamos ele aqui ao lado, que é uma senhora que se propôs a ajudar, a cuidar do idoso até a gente conseguir outro local pra ele. E depois nós fizemos a detenção do filho dele, que ele voltou de viagem, nós o detivemos e levamos pra delegacia e lá ele foi encaminhado pra autoridade competente. Bom, eu quero aqui com o Samuel, Silvia, antes disso, mostrar essa viatura dos bombeiros ali, ó. Depois eu vou explicar o que que ela tá fazendo aqui. Mostra aí, guarda essa imagem na cabeça, amigo telespectador, minha irmã Silvieira, que a pouquinho nós vamos contar o que que essa viatura tá chegando. Vou convidar o capitão Silvieira, porque com a autorização da dona dessa casa, que é uma vizinha, que inclusive é ex-nora desse senhor, ela nos autorizou a entrar aqui na casa, porque Silvieira, se você começou esse jornal indignada, se prepara, minha irmã. Se prepara. O filho foi encaminhado pra delegacia, já voltou, tá em casa. Mostra a casa lá, Samuel, ali, ó, onde a polícia tá. Tá em casa, ele está em casa, Silvia, já voltou pra casa, tá? Foi encaminhado pra delegacia, depois ele voltou. Agora o Samuel vem comigo aqui, Silvia, porque você não vai acreditar. Essa vizinha aqui, muito caridosa, graças a Deus, ajudou, ela tá ajudando do jeito dela. É, socorrer, a gente até embarga a voz, socorrer a vida desse senhor de 96 anos. Silvia, agora você vai ficar impressionada, minha irmã, Samuel, mostra onde é que ele tá. Olha aí, ó, o filho já voltou. O filho já voltou, Silvia, tá em casa, tá aqui do lado. O senhor de idade tá aqui no chão, 97 anos, o cara não veio aqui ainda, tá? Esse aí que vocês estão vendo, a gente não vai descobrir, porque, pra não expor, porque eu até conversei com o capitão, capitão, dá vontade de chorar vendo essa cena. Porque eu tenho pai, eu sou filho, eu tenho filho, a gente fica com a voz embargada vendo isso aqui. É verdade, viu, Fred? Olha os mosquitos, tem mosquitos pra todo lado, em cima dele, é uma situação muito difícil. E essa vizinha aqui, capitão, tá ajudando do jeito que pode, né? Ela pegou ele, porque foi a quem socorreu, justamente pra trazer ele pra cá, porque não tinha com quem ficar. Positivo. Fred? Olha, Silvia, é difícil até pro capitão, pois não, Silvia? Sim, meu filho, pelo amor de Deus, a prioridade é socorrer esse homem, eu vi a ambulância do lado de fora, a movimentação, neste exato momento ao vivo, é resgatar esse idoso, pra poder realmente, né, ele ser salvo. É isso que a gente espera. Faz o seguinte, Fred, eu vou tirar do ar, pra que ele possa ser descoberto, essa operação toda seja feita, com bastante respeito a esse senhor de 97 anos, como você confirmou. E aí